Senhor Presidente, reclamação, artigo 96, combinado com artigo 82, caput, parágrafo 7º e artigo 83. O que aconteceu nessa sessão não pode ser considerado algo a se banalizar. No momento que determino o regimento, eu solicitei um novo painel. Mais do que isso, no momento em que determina o regimento, posteriormente, quando o senhor então diz que a sessão está reaberta e esse era o momento para a solicitação de novo painel, eu o fiz mais uma vez. E o senhor, fingindo não ouvir a solicitação realizada, passou por cima de uma questão de ordem e mais uma vez disse que o artigo 82 que eu indicava, nada tinha a ver com a solicitação de esclarecimento que estava sendo realizada. E tinha tudo a ver. Se o senhor quiser, eu faço a leitura aqui do artigo 82 para o senhor. O artigo 82, ele é claríssimo. Ele diz, basicamente, seguinte, terminada a ordem do dia, encerrar-se-á o registro eletrônico de presença. E aí, não pode haver reabertura da sessão sem que haja o acordo do conjunto dos parlamentares para manutenção do painel. Então, vossa excelência, tratorou a primeira vez, tratorou a segunda vez, tentou tratorar a terceira também, quando a questão de ordem foi formulada, não deixando que ela fosse concluída até o seu final, descaracterizou ou tentou descaracterizar o artigo de questão de ordem que eu indiquei, mas eu quero dizer, vossa excelência, com toda calma, com toda tranquilidade, que não adianta, vossa excelência, fazer ameaças. A ameaça que o senhor fez nessa sessão de utilização de qualquer instrumento persecutório contra quem está trabalhando para que o regimento seja cumprido, comigo, não irá funcionar. Se vossa excelência der cumprimento ao que determina o regimento, eu vou acatar o rito da sessão. Mas se vossa excelência descumprir o regimento para tentar tratorar a aprovação de matérias, pode ter certeza, vai ter aqui um adversário implacável contra esse tipo de atitude. Não vou me dobrar, não vou me ajoelhar a esse tipo de tentativa de intimidação.